Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Às 7h14, oi Neumann. Oi, Raíssa Abac, bom dia, bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, oi, bom dia, Almirante Nelson. Oi, oi, oi. Bom dia, Ana Paula Niderauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão 92.9. É ponto 9, mas a descoberta da realidade é total, é 100%. Pois é, acabei de ler aqui, que a Vera Magalhães publicou aqui, que no balanço de fim de ano, o presidente Temer vai dizer, entre os feitos dele, novas regras para telecomunicações que vão destravar investimentos no setor. Oi, você tem alguma coisa para dizer? É muito cinismo. Cinismo, olha, mas cinismo é bolinho, para se definir essa tentativa. Eu diria o seguinte, o meu amigo Raíssa Abac, a Oi é o resultado da famosa tele verde e amarela, super tele, com a qual o Lula pretendeu. Fazia parte de um programa de campeões mundiais, usando o dinheiro do BNDES para, digamos, anabolizar as contas bancárias de alguns amigos. Na origem, essa empresa telefônica, ela era formada por uma sociedade que não havia telefonia no meio. Era o Carlos Gereissati, o Sérgio Andrade, que é o dono oculto da OAS, é o dono da OAS, mas não aparece, quem aparece na OAS na discussão da Lava Jato é o Otávio Azevedo. E os fundos de pensão liderados por Demarco, uma pessoa muito ligada na época, o Luiz Guchiquem. O Luiz Guchiquem já morreu. Bom, recentemente, o governo resolveu fazer uma BNES, uma BNES, um presentaço, um presentaço de Papai Noel. E aí me lembrou a história da Lei Terezoca, que era a lei que o Getúlio fez para possibilitar o pátrio-poder de Assis Chateaubriand, que era o Roberto Marinho da época, o grande barão da comunicação. Sobre uma filha natural. Essa filha natural chamava Tereza Cunha, então a lei ficou jocosamente conhecida como Terezoca. E agora é a lei da Terezoca, que o nosso Michel Temer, sob os auspícios de Gilberto Kassab, também conhecido como Kafta, na lista dos apelidos jocosos da Odebrecht, vai fazer passar nesta terça-feira, vai ser assinada com pompa. Agora eu vou contar para vocês o vexame que é isso. Essa lei foi levada à Câmara, ela foi apresentada pelo deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, que é o autor do projeto, e foi ao Temer pedir apoio pessoal, segundo a reportagem de Filipe Frazão, da revista Veja, que está nas bancas. Com isso ele conseguiu que o Kafta, o Gilberto Kassab, dono do PSD, titular do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, articulassem uma votação rápida no Senado. Olha, a lei Terezoca original, ela dependeu de um truque, que demonstra muito bem a safadeza da história, que foi o seguinte, havia uma multa multimilionária, 400 milhões de reais, caso os benefícios da fusão da Telecom original com outra empresa, que também era concessionária no Brasil, para formar a Supertele, não fossem confirmados pelo Lula. A lei foi assinada em março e em novembro, os benefícios, já ali vencendo o prazo, foram consagrados na lei de comunicação. Agora nós temos uma lei de comunicação, já do século XXI, e está sendo modernizada pelo Temer e pelo Kafta. Olha, é realmente muito... Eu vou aqui ler para vocês, cinco linhas da matéria da Veja, que está na banca, que diz o seguinte, o PT ameaçou de última hora se opor à tramitação, agora, porque o PT foi quem patrocinou a anterior, mas o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, como é que Jorge Viana é conhecido no apelidário da Odebrecht? Eu preciso lembrar agora que muita gente... É, o Menino da Floresta... Hã? O Menino da Floresta? Ah, ele é o Menino da Floresta, você é vendo? É, ele é do Acre. Menino da Floresta, PT do Acre, barrou a insurreição da bancada. E mais, o atual secretário de Telecomunicações do Ministério do Kafta, André Müller Borges, garante que o projeto aumentará os investimentos no setor. E o Temer, convencido disso, adotou essa teoria. A Veja fez uma ironia, talvez o Jorge saiba do que está falando, pois foi diretor de regulamentação e estratégia da... Oi, oi... Toca aí o... Toca a buzina aí. Toca, toca aí. Aoi. Entre 2012 e 2013. E o Temer disso o quê? O que é que o Temer vai falar? É, ele vai destravar os investimentos no setor. Vai, vai. Bom... Bom, é o seguinte. Vai, né? Vai. Olha, então a gente já pôde ver aí de onde que vem essa generosidade toda do governo. Agora, vamos para o nosso ouvinte entender do que a gente está falando, até dar os números da Oi, a dívida, o patrimônio. É. Falar disso? Ah, segundo o TCU, há dúvidas sobre o tamanho do patrimônio, né? Sim. Segundo o Tribunal de Contas da União, é um patrimônio de 100 bilhões de reais. E a Oi tem uma dívida de 65 bilhões. O deputado Daniel Vilela e o senador menino da Floresta, com o apoio do Daniel Borges, estão negociando aí... Um dos citados era um bilionário egípcio, chamado Naguib Saviris, que era tido como interessado na Oi e é patrocinado no Brasil pelo Naginarras. Naginarras é um nome também que não te é estranho nessa área de falcatrua financeira, FF. Faz tempo, hein? Pois é. O patrocinador dessa turma era o Zayunes, primeiro amigo de Temer, né? Só que o Zayunes caiu. Então, meu amigo, parece que o negócio vai ficar aqui mesmo, né? Não, mas alguém vai sair ganhando nisso aí, né? Um presentão de Natal que está chegando. Quem que vai sair ganhando? Olha, é uma mentira grande em tudo isso, porque, na verdade, no mercado se sabe que isso é uma tremenda safadeza e não tem ninguém interessado na Oi. O interesse está em meter a mão no patrimônio da União. É uma coisa meio complicada, Raíssa, mas eu acho importante explicar para o nosso ouvinte. Acontece o seguinte, na lei anterior, qual é a grande modificação dessa lei? Na lei anterior, a Oi era uma concessionária de serviço público. Então, era obrigada, sempre que abrisse mão dessa concessão ou fosse denunciada por ela, ela era obrigada a devolver todo o seu patrimônio para a União. Hoje, o primeiro absurdo é o seguinte, a União não sabe qual é o patrimônio da Oi. O Tribunal de Contas da União calcula que é 100 bilhões. A dívida sabe, sabe por quê? Porque 20 bilhões, desses 65 bilhões da dívida, é em multas da Anatel. Então, o que é que aconteceu? Com esse projeto, ela passa não a ser uma concessionária, mas ser uma autorizada. ou seja, esse patrimônio que a União tem lá e não sabe quanto é, volta para a Oi, só que a Oi não pode dispor dele, não pode, por exemplo, vender para outro. Mas ela pode, por exemplo, ir ao banco e sacar mais empréstimos, aumentar a sua dívida, com base no lastro desse patrimônio. Que é um patrimônio nosso, meu, seu, da Alessandra, do Almirante Nelson, da Ana Paula, tá? Então, é o seguinte, além do mais, essa dívida será perdoada. Então, o que é que acontece? Nós temos aí 20 bilhões de um patrimônio tido como um patrimônio, vamos dizer, fictício das telefônicas, mais o perdão de 20 bilhões das dívidas. A soma disso aí dá 40 bilhões para credores acionistas. Agora eu preciso levar a cara de dois acionistas. O Carlos Eressat e o Sérgio Andrade não são mais donos da Oi. Os donos da Oi hoje estão espalhados entre muitos, muitos, muitos acionistas. O fato é que seja quanto for esse patrimônio, ele é nosso. E não deve ser doado, mas sim deve ser repassado para alguém que possa ser um concessionário no lugar da Oi e que possa devolver para o governo e o governo usar esse nosso patrimônio. E além disso, o Raíssa, a dívida da Oi está sendo investigada. Entendeu? E o povo não está sendo informado de nada. Nós somos os maiores credores da Oi, porque o maior credor da Oi é o BNDES. e nós, no mínimo, no mínimo, nós teríamos que estar sendo informados. Agora, em vez de informados, nós estamos sendo enganados. Essa conversa do Temer é absurda. Primeiro, nem o Temer deve estar sabendo disso direito. Em segundo lugar, são 40 bilhões de reais que estão saindo do Tesouro direto para o bolso de acionistas e credores sem alterar em nada a vida dos consumidores. Os clientes da Oi, que é a maior telefônica do Brasil, se eu não me engano, tem 60% da cobertura do território nacional, estão sendo atendidos normalmente. Quer dizer, quem está sendo prejudicado pela má gestão da Oi são os acionistas que botaram dinheiro em negócio ruim e os credores que emprestaram dinheiro a negócio ruim. Agora, eu não sou credor nem acionista da Oi. Como eu, mais duzentos e tantos milhões de brasileiros, nós estamos sendo enganados, tungados. Os jornais não estão dando muita atenção para isso. Então, eu fiquei muito feliz em ler na Veja dessa semana essa notícia que se presente bilionário, um escândalo silencioso. O governo e o Congresso articulam o perdão de multas e a transferência de milhares de bens dos contribuintes e empresas de telefonia e, tenho dito, Raisson, abaixo.